O Mãe O Mãe, deixa eu ir para o sertão do Caicó O Mãe, deixa eu ir, O Mãe, eu vou só O Mãe, deixa eu ir para o sertão do Caicó Eu vou cantando com aliança no dedo Eu aqui só tenho medo Do mestre Zé Mariano Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco Véu e flores na capela O Mãe, deixa eu ir, O Mãe, eu vou só O Mãe, deixa eu ir para o sertão do Caicó O Mãe, deixa eu ir, O Mãe, eu vou só O Mãe, deixa eu ir para o sertão do Caicó O Mãe, eu vou cantando com aliança no dedo Eu aqui só tenho medo Do mestre Zé Mariano Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco Véu e flores na capela O Mãe, deixa eu ir, O Mãe, eu vou só O Mãe, deixa eu ir, Para o sertão do Caicó Amém.